Mano, isso aqui é bom, hein? Não, acabou mesmo Caralho, mano, é como os caras acabaram com o bug sem... Vem embaixo, vem embaixo, vem embaixo Sem atualizar o jogo, não tem que entender Como isso, velho? Ou o Tadinha Burris aprendeu? Velho! Tem cara aqui... Ah, lascou, velho Eu vou fugir Tadinha atrás, Tadinha atrás, pelo amor de você pegar Cuidado Cara, não tem armas Eu to full recuado aqui, porque não tem armas O primeiro blood Reloading Reloading A única unidade, KIA Concentra bem Vem cá comigo Ele tá de P-Skipper Não é bom, hein? Cara é bom Caralho, cara é bom Reloading Eu desgastei a única unidade, velho, sim Reloading Você vai sair da minha granada Esse esmoque aqui na tua? Cadê os caras? A fonte 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 Que nojento, velho Ha, ha, ha Meu Deus, mano Reloading A fonte A fonte A fonte A fonte Nojo Acabou entrando no galpãozinho Tá por fora do galpão abenga Galpão abenga pra fora Ah acabou a mãozinha em frente Voltou Foi Ah tá deslizado Caralho 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 Estava esperando ali Estava já na espreita Não era bem que eu tinha visto aqui The final Coralho 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 Mas te l pueda Eu estou formado E claro Tudo bom Tinha um atleta ai dentro Aqui Aqui Bom, não pegaram nada aqui fora ainda O gancho puxa por serviço Não, não puxa não Só o gist Não é podia né puxa po o amigão O xiii Man tu segurar teu amigo e arremessar ele Dá uma girada e ele Ia ser foda E eu vou pegar essas zips 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 Gordão Quem fala gordão Gordão É, o bug está terminado meus amigos O bug está na mesa Nessa casa Acabou galera Agora eu vou dropar de décimo oitavo do rank Pra duzentas Tá dormindo Caiu airdrop ali parece de player Vamos explorar aqui Tudo roxo Tá aqui Tô de mim Tô vindo aqui Tô vindo também na frente Tá aqui do meu lado Aqui embaixo da casa Os dois Três aí Três aí Quarenta aí Um deles Tô vindo Reloading Certo aí Volta um Relepado Atrás disso Atrás disso Ah um tiro Ah um tiro Nice Ué brinca inteira agora Anthem Eu preciso de uma chuva Eu preciso de uma chuva Ai! Tá sem shield e já tá adianto Tá vindo a gente? Não, ele recuou pra curar Deixa eu levantar o 13 Eu arrequei o shield e ele recuou Cadê? Cadê? Pinga Usando uma medcação Atendendo o arcstar Atenção Atenção Rechar o meu shield Aqui o paciente está chegando Dando minhas shield ou rechargem Dando minhas shield ou rechargem Eu preciso de mini shield Eu também Eu preciso de um shield azul Eu preciso de um shield azul Azul da cor do ser Ou verde da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do muro Tadinho, dou para um shield bom Ah não, dou para um, esquece, esquece, esquece Quase, quase, quase Quase, 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 quase Estou sem mini shield E sem seringuita Manitoto Estou sem mini shield Olha, eu estou de mais rápido que eu Manitoto Está bugando a corrida, certeza Tentou me passar aí, tentou me passar aí Tentou me passar aí, mano E também uma Piss Kipper Pã, 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 pã Não sei eu pegar primeiro Não sei eu pegar primeiro Ih, usei meu o quê sem querer Eu estou de Piss Kipper, mongolade Eu estou sancionando, não vou pegar Caralho Tu reparou lá nos outros tu, mano Ele só queria trollar Eu não sei porque eu sei o robô do cara que eu matei Não aconteceu nada disso aí, mano Tu está caluniando aí, live Tem um paint de De light Caralho, todinho, que susto O gordão cor de merda correndo aí, mano As skins cor de vodka Aqui, pega Piss Kipper bonito aqui, todinho Ahn Mas dropa a banheta do Nino, depois eu vou em cima Dropa, pera ai Piss Kipper, aqui Mais uma Piss Kipper, aqui ó Piss Kipper, aqui ó Pô, queria uma Wingman bonitinha também Quando vê uma me dar a outra Tinha uma Wingman aqui, ó Alá, alá, alá Vamos dentro Um dos seus amigos com o skin, é isso, mano Aí, tá vendo Quando vocês precisarem de skin de Mozambique Quando vocês precisarem de skin de Mozambique Fala comigo também Aí a gente te chama, todinho Tu coleciona Mozambique Cadê, cadê? Cadê a Wingman? Eu pinguei, porra Caraca, aqui é uma Wingman bonita Parece até arma do... Esqueci o nome do jogo Bioshock Caraca, igual Ziaz A arma do Bioshock essa Wingman O Bioshock é um puta jogão, mano É um puta jogo, meu Ah, não é não, mano? Vai dizer que não é Jogaço Bioshock Infinity Ó a nave chegando Vamos voar no balão e subir nela Não tem mais voo Caralho, mano Eu não tô acreditando ainda que arrumaram esse bagulho no meio da partida, velho Que bagulho bizarro É, mano, você parou no saco da minha vida Ô mano, mas aí Vocês conseguem meter a atualização on the go? Será que eles fizeram isso já pra poder fazer aqueles eventos Do Fortnite? Que eles faltam se eles atualizar o jogo? Acontece sim, tá? Olha, eu diria que foi um negócio pensado sim, velho Mano, é, é, é Sabe o que eu acho que foi bizarro? Sabe o que foi bizarro? É que uma partida a gente não conseguiu Porque tava lagado Na outra a gente conseguiu Aí depois voltou a não conseguir, tá ligado? É, tem algum esquema lá De mexer nos servidores, né Então você já entra no servidor com o jogo atualizado Não dá pra saber exatamente O que acontece É, é que deve ter tido um bagulho básico Não é assim, né Se não precisou de update, tá ligado? Aham O que eu fiquei pra arrumar direto no servidor Eles bloquearam de você usar o G Quando tiver caindo Não, ainda dá pra usar o G Só não dá pra pegar o boost que pegava Eu percebi Acabei de ver o cara ali, ó Estão dando uma volta por aqui Ah, esquina maluca deixando invisível, velho Que porra foi essa? Reloading 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 Enfimido Armadura Peita 45 segundos Eles nunca tiraram por isso Achou os cara? Achei Achei Tá aqui, ó Talvez ele tente pegar o balão Não Ele finalizou o ponto? Finalizei Adeus Caralho Não Não Desculpe Estranho Não Desculpe Desculpe Em Que Seguem Não Mais Seguem Pelo Esqueci Você Caralho 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 aqui mais de mim comigo 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 tá voltando aí vocês quebrou chute quebrado menos 120 de vida sim pirelim de eu fê deu caiu fodre igual jaca manteiga é um bagulho de redrop ele não pegar que isso é o chan mano é o chan o papéis é o chan do açaí nossa que vontade de com açaí soninho 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 então vem pra perto vem o airdrop vem aqui o cléber mas pati o pati a hora só tenta dar tenta depois da três tiros com ela aí você troca ela não peguei ela foi o drede peguei não mano eu sou só lentinho nos lute eu não sei se tem que recarregar e trocar bala ou se tem que só trocar a bala a bala as balas tom a banha a bala a bala o tom 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 do Ninguém quer ver a gente juntos Ninguém não importa Porque eu tenho você, baby Oh! Oh! Não! Hein? Ignora, 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 ignora Os squads restam Tem nega aí andando, ouvi, dentro da casa se pá Me abraça, me beija Tem squads trocando Aqui ó, tá ali nessa frente aqui ó Out do Gibra Correu lá, uma lifeline sem... Destruindo o Archstar Archstar Out do Gibra Tem gente embaixo e gente de cima E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe Ai! Tomei Tem cara vindo aqui ó, por onde eu... Ah! Nem fodei Caceta! Ah! Mais um gás, velho Cheio de gás aqui dentro Need back up Need back up Need back up Tem mais um, tadinho Comanda Lessons Estranho Prodeiro Amor Foi todos, foi todos, está lá embaixo agora Eu não tenho ult Tu tem ult? Ah, hoje eu tô full distraído. Full distraído. Caiu, Batista? Peraí. Ô, tá sozinho aí, Waldris. Obrigado. Batista vai com esse lugar não, mano. Cai de novo. Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui, invisível. Caralho, o Gato tá muito forte, velho. Ai, mano, você pede, velho. Tô redondo, Tadinho. Alt é minha. Eu vou virar banner. Nossa, eu tô jogando muito mal, velho. Eu tô sem bandagem, tem bandagem? Não, acabou a mesma bandagem. Tenho 3 só. Deixa eu ver se o Batista tem. Não, tinha só full. Tá bom. Olha, eu não chego. Morreu esses cara não? Eu matei o Squad aqui. Nossa, eu ia chegar pra um 3, velho. Acabou o healing. Tô pegando o outro do Batista. Tô com oito que tão. Ah, eu vou voltar, mentira. É, mano. Tu acha que eu fui lá pra quê? Pra roubar o teu healing de pegar teu bar. É, eu achei que tu foi pegar na Loach, mano. Caralho, a nave tá meio dentro do gás e meio fora. Caralho, esse aqui perde 300 e 1. Caralho. Caralho, esse aqui perde 300 e 1. Tá bravo. Ai, ó. Tamo de volta pro game, mano. Tá maluco. Esse game é muito bom por causa disso, né mano? Você conta a live do Pati de 24 horas? Mas todo dia eu falo pra ti. Vamos fazer uma live de 24 horas hoje? Fala mesmo. Hoje não dá. Fala mesmo pra ti. Vamos fazer uma live de 24 horas no Chatur Bait e tal. Fala, mano. Não, velho. Não aguento. Que que é Chatur Bait? É aquele negócio que todo mundo pelado... Enfim. Minha mãe não deu chance, velho. É bloqueada aqui. Então por que você me convida toda noite pra gente fazer live lá? Aí você me chama pra ir na tua casa pra ver no teu PC, né mano? Com a Pintocan. Com a Pintocan. Eu lembro quando saiu o Chatrolé lá. Chatrolé, sei lá. Nossa. Que... A gente achava mó da hora no início. Aí do nada, mano. De uma hora pra outra era só rola. É. Não sei. Não, aprendeu uma piroca, piroca. Era mó da hora. Mano, ficava... Engasado, né mano? Minha piroca nunca quis teclar com ninguém, velho. Eu achava mó da hora. E daí do nada começou só a ter rola, velho. É bizarro, velho. Porque assim, minha piroca nunca, tipo, saiu assim. Começou a digitar, tá ligado? Nada. Nunca, nunca, velho. Nunca foi tão participativa. Mas a piroca da galera ali, velho. Nossa Senhora. Tinha perfil. O amigo, era puta parada genial e tal. Aí quando você vê só roles. Roles, Tony. Ouvi baixo pra direita. Tem loot aqui, ó. Tô sem sirins. Aí tem sirins. Acho que eles tão pra cá, mano. Tô circulando, tô circulando. Eu queria trollar essa partida, mano. Eu queria ficar dentro do gás me healando e jogar minha ult lá na safe. Não, mas você não precisa ficar dentro do gás aí lá. Joga ult na safe mesmo. Aí você só vai botar, mas você vai botar, né? Opa, ela aqui em cima de mim. Ela não coloca o shield, né? Quando você vai botar. Aqui, ó. Ó, eu tô longe de você. Já arranquei o shield já. Tá sem shield já. Deitado, um. Cabô. Tô doco. Certo aí, Flávio. Vamos olhar, você só mostra que tem graves, não. Falta um. Cadê? Pra onde ele foi? Vou usar a última, né? Eu usei, mas olha aí, ó. Olha lá quem vem virando a esquina vem diria que ele tá caindo e a festa deziado pela opinião. Isso não faz pro jogo não fechar só, só não. Você é os campeões de Apex.